Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O dia todo vai acabar, e você vai se tornar poeira, porra Eu quero saber, eu quero saber, onde que vai Temos uma raça, com certeza não tem outra do que a raça humana Mas pra que tudo isso, um negro, branco, somos iguais Alto, baixo, somos iguais, um mago, gordo, somos iguais Eu quero saber onde que vai Aonde que vai, aonde que vai Assumando assim, continue a batalha Aonde que vai, aonde que vai Assumando assim, continue a batalha Quando olhou pra natureza, eu vejo um perfect harmonia Vejo como será uma vela chuva, quando a teta muito seca O sobria de dia, desde a noite para a lua Eu vejo tanta diferença, mas não vejo uma briga Chega igual, assumando terrorista, egoísta Na Bíblia diz que a Roma são animais Me pagou, vou ter uma sonha, eles é velho, são do máximo São sexo, são fraque, são branco, são crack São baixo, são alto, concorda ou não? Somos todos iguais, aqui na terra Somos todos passageiros, pro mesmo destino Somos seres mortais, aqui na terra Somos todos passageiros, pro mesmo destino Somos seres mortais, aqui na terra Somos todos passageiros, pro mesmo destino Eu quero saber, eu quero saber onde que vai Temos uma raça, com certeza não tem outra Do que a raça é humana Mas pra que todo isso? Nego e branco, somos iguais Alto e baixo, somos iguais Somos macros, gordos, somos iguais Eu quero saber onde que vai